Liliana Aguiar reage após rumores de um melhor pedido de desculpé. O site FLASH revelou que o casamento de Liliana Aguiar e Francisco Nunes chegou ao fim. Com a chegada do ano novo, o casal, que tem um filho em comum, separou-se após zangues e comportamentos bizarros de um e de outro. Ao que parece, a ex-comentadora da TVI e o mental Coase estariam a viver uma fase complicada na relação. Mas tudo ficou esquecido na época do Natal. Este domingo, 15 de janeiro, Liliana Aguiar partilhou uma mensagem enigmática no Instagram. O melhor pedido de desculpé é a mudança de comportamento. A real evolução não é medida nas palavras, são nas ações. Errou, aprenda, aprendeu. Mude, mudou, cresceu, pode ler-se.